E devem ser enterrados em Campinas os corpos da mulher e do ex-marido dela, mortos ontem em Rio Preto. Segundo a polícia, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Foi até o local de trabalho da ex-mulher, atirou contra ela e depois se matou. O crime aconteceu dentro de um supermercado que fica no centro de Rio Preto, onde a mulher trabalhava como terceirizada. A vítima, de 35 anos, foi morta a tiros pelo ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento. Segundo a polícia, José Alves de Lima entrou no local, efetuou os disparos e cometeu suicídio em seguida. Os tiros atingiram a cabeça e a barriga da vítima. Os dois estariam juntos há 17 anos e têm três filhas. No mesmo dia do crime, a vítima registrou um boletim de ocorrência contra o ex-marido. Nenhum cliente ficou ferido por conta dos disparos.